Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Para vós, Senhor, eleva a minha alma, eleva a minha alma. Oremos. Para vós, Senhor, eleva a minha alma, eleva a minha alma. Oremos. Para vós, Senhor, eleva a minha alma, eleva a minha alma. Para vós, Senhor, eleva a minha alma, eleva a minha alma. Oremos. 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 Depois de nós, Senhor, no vosso reino.